Recentemente eu assisti a luta entre o Whindersson e o Popó, e eu fiquei muito surpreendido com toda a condição física do Whindersson. Esse não era um youtuber engraçado que ficava zoando a própria barriga? E olha ele aí hoje em dia lutando contra um dos melhores lutadores de boxe de todos os tempos. Mas obviamente não foi da noite pro dia. Ter uma barriguinha não parecia incomodar muito o Whindersson, mas quando ele descobriu que tava afetando a saúde dele, ele mudou de vez. Tenho certeza que deve ter sido difícil começar, mas sei que essa transformação deve ter melhorado a vida dele em muitos aspectos. Eu lembro de ver a transformação dele e isso me motivou ainda mais na minha transformação. E hoje eu fiquei com vontade de treinar igual o Whindersson pra ver o que ele precisa fazer pra ficar naquele condicionamento. Será que eu aguento um boxe? Bora testar. Ele tava feliz, ele não tinha problema com ser gordinho, tá ligado? Tipo, tá, talvez ele não gostasse de ser gordo em si mesmo, mas ele zoava, fazia piada, tá ligado? Que é assim, você tem que ser positivo. Mas ele viu que tava afetando a saúde dele, então ele decidiu mudar. E ele começou a treinar, a fazer cardio. E foi assim que ele encontrou o boxing. Que é uma maneira muito boa de fazer cardio, que é divertido e é até da hora. E também é mais legal de ficar andando numa esteira sem ir pra lugar nenhum. Você não precisa ficar só correndo na rua se você não gosta. Faz uma luta assim, mesmo se você não tiver, você pode fazer no ar assim. Você pode ficar jogando bola, jogando basquete, andar de skate, qualquer atividade é boa. Se eu fizer daqui, você tem que se inscrever no canal, agora. Não tem desculpa. Já chega de enrolação e bora pro fight. Tô aí descobrindo que o boxing na verdade é mais difícil do que parece. Pegar a execução boa ali no soco pra não machucar e pegar bem é difícil. Então eu tava ali testando minha execução pra não quebrar meu braço inteirinho e poder continuar. Aí depois eu fui aumentando um pouco a força e a velocidade. Tava bem mais difícil do que parece. O meu cardio já tava ruim, meu pulso tava doendo. Mas eu tava pronto pra minha primeira luta. A luta mais difícil do século. Round 1. Fight. Nani? E o nosso vencedor é o frango com o canal Maromba. É isso aí, parabéns pro golino. Para lutadores ter um tronco forte é muito importante pra não quebrar as costelas tudo. Então o Whindersson deve ter treinado o abdômen demais. Então eu fiz uns exercícios da calistenia pra fortalecer aquele abdômen e ver se algum dia eu consigo um tanquinho de respeito. Mas por enquanto tá foda. Mas por enquanto tá foda. O tamanho do pescoço do Mike Tyson. Os lutadores de boxe precisam de um pescoço muito forte pra não tomar um nocaute e sair bambiando com um soco só. O Whindersson sobreviveu oito rounds com o Popó. Então ele deve ter feito algum estilo de treino pro pescoço. Ou ele só é bruto mesmo. Realmente eu acho muito foda tudo que o Whindersson tá fazendo. E realmente me motiva a continuar correndo atrás dos meus sonhos. E também motivando vocês, criando os vídeos. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima.